Eu queria uma atenção especial também do presidente, no sentido de me ajudar a resolver, não para a deputada Lucinha, para a população da Zona Oeste, a questão dos trânsito ramal de Santa Cruz. Continua parador, são 35 estações. Vamos tentar fazer uma outra reunião daquela, deputada Lucinha, presencial aqui no gabinete. Agora o problema é que tudo agora virou abuso, abuso. Será que isso não vai ser abuso também? Quem parlamentar requerir obras e recursos para o seu município está virando crime. Tem que ter cuidado para isso também não virar crime. Mas a gente faz uma reunião na alfândega, quarta ou quinta-feira, amanhã ou depois, vamos chamar os representantes, está bom? Por que, presidente? Nós já tivemos, está certo, uma reunião, uma audiência pública, foi conversado com o representante da Supervia, com o representante da Getransp, que ficaram de resolver esse problema da Supervia, para evitar essa demora tão grande de duas horas e vinte do trajeto de Santa Cruz a Central do Brasil. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, que eu tenho certeza que os demais deputados também presentes, que também me ajudem aí, a deputada Lucinha, a deputada da população da Zona Oeste, que desce, que é duas horas e vinte dentro de um trem. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, eu tenho certeza que o senhor vai poder colaborar, e eu não estou preocupado com o que a imprensa pensa ou o que o governador pensa. Estou preocupado em atender a população, que essa sim, essa precisa de atenção de todos nós no parlamento. E o deslocamento de Santa Cruz para a Central do Brasil é mais de duas horas, deputada Marta Rocha, ninguém aguenta mais. Então, é um absurdo continuar nessa situação. A Getransp não resolve, a Supervia não resolve, a população continua pagando a passagem do trem, o trem só fica lotado e ninguém resolve. Então, eu estou pedindo um apelo ao nosso presidente, que eu sei que tem coração bondoso, eu tenho certeza que os demais deputados lembram que eu estive com o Valdir. Pela ordem, senhor presidente. Já, já, que congelou aqui a tela. Está dizendo que não é nossa, vamos... Deixa eu voltar à TV, Alerj, que aí a excelência usa a palavra. Todo mundo...